A sociedade precisa de respostas. Estamos vivendo tempos que nossa geração e nem a geração dos nossos pais conheceram. Segundo se verifica no Google, é a nossa 12ª pandemia registrada na história. Uma pandemia que já matou milhares de pessoas, inclusive milhares de pessoas aqui no Brasil. Conhecidos, amigos, pessoas próximas estão acometidas deste vírus e muitos faleceram, muitos nos deixaram. E a sociedade, a nossa comunidade, a comunidade política, precisa de respostas. E também, além de respostas práticas, respostas no campo das ideias. No campo das ideias, no campo teórico, surgem as respostas que vão ter aplicação prática para que a gente possa realmente enfrentar essa crise. E quatro áreas, quatro grandes temáticas das humanidades são imprescindíveis para que a gente possa enfrentar essa crise durante a crise e também depois da crise. Quais são essas temáticas? O direito, a filosofia, a religião e a economia. No direito, os alunos do direito, os juristas, e aqui, quando eu falo juristas, advogados, juízes, promotores, professores universitários, eles precisam, neste momento, contribuir na regulação pós-pandemia e durante a pandemia, em que liberdades nossas estão sendo restringidas, muitas vezes sem uma adequação e uma razoabilidade necessária. E a filosofia? A filosofia é importantíssima, porque por meio da filosofia nós encontramos quais são as fronteiras entre a fé, entre a ciência e entre o próprio direito. A ciência não é absoluta, a ciência hoje tem uma visão, amanhã pode ter outra, as circunstâncias nunca são as mesmas. Às vezes a ciência não tem as informações necessárias que só vai ter no dia de amanhã. Então, por isso, a regulação do direito é tão importante e a autonomia da vontade por meio da fé. Já que estou falando de fé, qual a importância da religião? A religião, até mais do que a filosofia, dá as respostas que as pessoas mais precisam de onde viemos, para onde vamos, quem somos e para onde nós vamos depois dessa pandemia. Quem nós somos durante e depois da pandemia? Eu acho que a religião pode nos dar essa resposta. E por fim, a economia. A economia, a organização da casa, como nós fazemos? O que fazemos? Como viveremos? Então, o IBDR se propõe a tentar dar essas respostas para você, estudante do direito, da filosofia, da teologia, da economia, para você que está aí desempregado ou aguardando em férias coletivas, ou com um contrato temporário, com um contrato de trabalho suspenso. Ou seja, não é só para o estudante, é para todos os membros da comunidade política que querem saber como se portar durante e especialmente depois dessa grave pandemia. E aí Obrigado.